Olá, no Repórter Eco de hoje, conheça a presença da onça pintada na vida e no imaginário do povo do Pantanal. Você acompanha também a última teoria sobre o universo, deixada por um dos mais importantes cientistas do mundo. E ainda, o projeto incentiva crianças a conhecer e cultivar plantas na comunidade onde moram. A proposta de pesquisadores do IPT é mostrar aos alunos as vantagens de ter uma escola, um bairro e uma cidade mais verde e agradável. O físico Stephen Hawking deixa como legado para a humanidade a tese que prevê que o universo é finito e mais simples do que se imaginava. E a onça na cultura pantaneira é o livro mais recente do fotógrafo Adriano Gambarini, em parceria com a jornalista Laís Duarte e Mário Haberfeld, do projeto On Safari. O IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, lançou um projeto de educação ambiental para alunos de escolas públicas. A proposta é ensinar as crianças a deixar mais verde o lugar onde moram. Jardim Célia, extremo leste da capital paulista. Aqui, falta de tudo, inclusive vegetação. Não tem planta onde que eu moro. Aí, às vezes, a gente tenta plantar na frente da nossa casa, mas as pessoas derrubam. Por isso, o Centro Educacional Unificado do bairro, o Céu Três Pontes, foi escolhido para fazer parte de um projeto do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Pesquisadores vieram mostrar os benefícios de ter uma escola, um bairro, uma cidade mais verdes. A vegetação é qualidade de vida, é sinônimo. Então, assim, se a gente não tiver vegetação na cidade, a gente não vive. Então, a gente precisa da árvore para nos dar sombra, para reter poluentes do ar, para captar água de chuva, para melhorar a permeabilidade de solo, para dar conforto, para dar beleza, para atrair pássaros. Então, tem todo um ciclo da natureza que a vegetação consegue fazer na cidade e, sem ela, a gente não conseguiria estar aqui. Depois, coube aos próprios alunos definirem onde plantar. A primeira atividade que a gente fez com eles foi mostrar os benefícios das plantas, porque a gente falou, ah, não adianta querer trabalhar com plantas se eles não sabem para o que ela serve. Então, se andar com crianças numa escola árida, sem vegetação e mostrar aqui não é quente, aqui não é poluído, o que poderia melhorar? E eles mesmo, na hora, já falaram. Ah, a gente queria uma árvore para dar sombra, a gente queria uma flor bonita, a gente queria uma entrada com uma passagem legal, a gente queria esconder a vista da piscina com plantas para ninguém ver a gente quando estiver na piscina. E eles se sentiram capazes de mudar o céu. Eles mudaram o céu, né? Eles plantaram, eles fizeram propagação de plantas, fizeram estaca das mudas, fizeram vazinhos, fizeram sementeira, fizeram horta, fizeram depois um suco com as folhas da horta. Então, teve todo um ciclo de oficinas e eles conseguiram fazer começo, meio e fim. Todo mundo teve que colocar a mão na terra? A gente teve toda essa parte de preparo do solo, de produção de mudas, retirada da muda sem deixar quebrar o torrão, de pensar espaçamento, o que plantar e aonde, para que que eu vou plantar. Então, tudo teve, assim, um planejamento, um projeto e uma execução. O resultado também está em cada canto da escola, em cada aluno. Esse projeto foi uma experiência bem grande, assim, na minha vida, porque eu aprendi muita coisa. E com o passar do tempo eu fui aprendendo mais, mais, mais e agora eu estou sempre à busca de plantar. A gente, principalmente, plantou a semente da autoconfiança nas crianças, do poder, da capacidade. Então, elas não se sentem mais um personagem fora da realidade do céu e da cidade delas. Elas sentem que elas fazem parte daquilo e que elas são capazes de mudar aquela realidade a partir do plantio, a partir da vegetação, de mudar aquela realidade. Para que outras crianças, outras escolas também descubram o valor das plantas das suas comunidades. A equipe do IPT disponibiliza um guia de plantio gratuito na internet. A gente está fazendo um guia, um guia prático, para que os professores, eles tenham acesso às informações de exemplos de aulas, de oficinas práticas que nós fizemos e de uma forma muito gostosa de ler. É uma leitura fácil, então ninguém tem que ter uma formação somente em ciências, que às vezes parece que os professores de ciências somente são aqueles que podem dar aula sobre plantas. Mas não, a matemática, onde você computa a metragem, da onde você quer plantar, ou o número de estacas que você cortou. Então, assim, todas as disciplinas estão inseridas dentro desse tipo de abordagem que nós oferecemos às oficinas. No Céu Três Pontes, a semente da preservação ambiental foi plantada, e muitas outras também. Esse trabalho aqui, ele trouxe um trabalho de resgate, de autoestima para os nossos jovens. O ideal seria que todas as escolas tivessem isso como parte do currículo, inclusive. É utopia? É. Mas a gente vive de sonho, e se sonhar para o bem comum é utopia, então vamos viver de utopia. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente, que tem destaque aqui no Repórter Eco. Mais de 26 mil espécies de animais e plantas estão ameaçadas de extinção. É o que revela a nova lista vermelha da UCN, sigla em inglês da União Internacional para a Conservação da Natureza. Algumas das principais causas são as espécies invasoras, incêndios, efeitos das mudanças climáticas e ações humanas contra os animais silvestres. Os veículos são responsáveis por 61% do total de poluentes do ar da região metropolitana de São Paulo. Os ônibus movidos a diesel, que representam 5% da frota de 8 milhões de veículos, emitem metade da concentração de poluentes na atmosfera. Os dados constam de trabalho publicado na revista Nature Scientific Reports. Segundo os autores do estudo físico Paulo Artacho, a colocação de filtros nos ônibus evitaria 11.200 mortes por ano. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência realiza de 22 a 28 de julho a reunião anual da SBPC. O evento acontece na Universidade Federal de Alagoas, em Maceió, com o tema Ciência, Responsabilidade Social e Soberania. Este ano, a entidade comemora 70 anos de existência. Criada em 1948 a partir de um movimento de cientistas paulistas, se tornou uma referência para a comunidade científica. Nós temos essa preocupação que a ciência tem uma responsabilidade social com a população brasileira, que fundamentalmente financia as universidades, institutos de pesquisa que produzem essa ciência. Então, essa responsabilidade social da ciência para melhorar a economia do país, fazer desenvolvimento social e econômico, preservação ambiental, um desenvolvimento sustentável no seu sentido mais amplo, é, portanto, uma bandeira da SBPC. E a questão da soberania. E aguarde, porque tem mais! O universo é finito, prevê a última teoria deixada pelo físico Stephen Hawking. O repórter Eco volta daqui a pouco. Stephen Hawking foi um dos mais importantes físicos do mundo. Ele morreu este ano e deixou uma última teoria, que prevê que o universo é finito e mais simples do que se pensava. Só mesmo uma mente brilhante, como a de Stephen Hawking, para pensar teorias científicas tão avançadas. Mesmo depois de morto, o cientista ainda surpreende. Seu último artigo foi publicado em maio pelo Journal of High Energy Physics, dois meses após sua morte, trata-se do trabalho que Hawking criou ao lado do professor Thomas Hertog, da Universidade de Leven, na Bélgica. A teoria proposta por eles prevê que o universo é finito e mais simples do que indicam os estudos atuais sobre o Big Bang. Tem uma importância grande, porque ela vem corrigir essa teoria, a proposta no artigo, vem corrigir uma teoria um pouco mais antiga, que começou mais ou menos na década de 1980, a respeito do nosso universo. A teoria de 1980 prevê que existem multiversos, ou seja, diversos universos dentro de um grande universo em expansão, e ela vem dar uma corrigida no sentido de que não são tantas as possibilidades de universos dentro desse grande universo. Para o professor Cássio Barbosa, astrofísico do Centro Universitário FEI, Faculdade de Engenharia Industrial em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo, outra vantagem da nova teoria é que as leis da física e da química não mudariam de um universo para o outro. O que ele fez foi tirar a relatividade da jogada e usou a teoria de cordas. A teoria de cordas é uma hipótese, ainda não está plenamente testada, mas com isso ele conseguiu quebrar essa parte das infinitas soluções, manteve soluções finitas e com isso também preserva muito das leis da física. Na teoria antiga, cada universo teria seu conjunto de leis de física e química e as coisas aconteceriam de qualquer maneira, mas dessa maneira não. Ficou conservado, pode ser que haja pequenas variações, mas pelo menos a física como um todo está preservada. A teoria de Hawkins não foi comprovada porque ainda não existe tecnologia para isso, mas pode ser testada. Infinitas soluções, qualquer teste daria um resultado positivo, ao mesmo tempo que também daria um resultado negativo. Restringindo o número de soluções, é possível de ser testado. Não agora, nós precisamos de desenvolver melhor a tecnologia. Ela já existe, ela é baseada nas ondas gravitacionais, a gente vê aí todo ano, tem uma detecção de dois ou três eventos de ondas gravitacionais, mas é um tipo de onda gravitacional que precisa ser detectada do espaço. Então a tecnologia já foi testada pela Agência Espacial Europeia e Americana, e eles têm já, agora, a questão só de juntar os esforços e construir os satélites. E é essa detecção, essa onda que vai dizer para a gente o caminho que ela percorreu, a origem delas, e a gente vai ter noção de como é a estrutura do universo. Certamente a gente não tem condições de sair de um e entrar para o outro, a não ser que alguém ou um outro Stephen Hawking apareça com uma outra solução de conexão entre esses universos, mas, fatalmente, esse é o nosso universo e nós não vamos sair dele. Para o professor, Stephen Hawking estava há anos luz de outros cientistas. Seu maior mérito não se resumia aos cálculos. Pensar fora da caixa, sair do lugar comum, e ter um raciocínio abstrato muito grande, e lançar ideias, mesmo que isso se prove errado no futuro, daqui a uns 50 anos, ele lançou a ideia de como testar uma teoria, de como restringir. Então, ele tirou a relatividade geral, colocou a teoria de cordas. Isso, no futuro, pode abrir um caminho para alguém que esteja estagnado em um ponto também fazer uma substituição ousada como essa. A lição principal que Stephen Hawking deixa para a humanidade é a de que precisamos cuidar do planeta Terra, enquanto ainda existir vida por aqui. Olhar para fora, mas, no fundo, a gente está olhando para dentro. Olhar para o cosmos é olhar para si mesmo. E a gente precisa, a gente vê, por exemplo, em Vênus, tem uma situação em que o efeito estufa passou do controle e ele está estéreo, uma temperatura que dá para fundir o chumbo. Se a gente continuar na mesma pegada, no mesmo ritmo, isso fatalmente acaba acontecendo com a gente, e a gente acaba se autodestruindo. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. Um tesouro natural e cultural raro da Terra. O vale de Terruacan, Cuicatlã, abrange uma área de cerca de 145 mil hectares, entre os estados de Puebla e Oaxaca, no México. Pela sua rica biodiversidade e importância histórica, foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Um lugar de espécies únicas, como as florestas de cactos colunares e a diversidade da fauna silvestre. O vale é refúgio de 141 espécies de aves, como os colibris, que polinizam alguns tipos de cactos. 10% das 30 mil espécies de plantas vasculares do território mexicano são encontradas na região. São plantas que têm vasos condutores que fazem circular a seiva por todo o vegetal, fazendo com que tenham maior porte. Terruacan, Cuicatlã, é também conhecido pelos sítios arqueológicos e pelas pinturas rupestres milenares encontradas em cavernas. São vestígios da presença de povos antigos com mais de 14 mil anos. O vale apresenta as marcas da longa adaptação do ser humano a uma região de difícil sobrevivência, como o sistema criado para captar água e atividades de cultivo que remontam à origem da agricultura no mundo. No passado, as populações locais desenvolveram métodos de produção de sal, construções como cidadelas e cemitérios, além de sistemas políticos, religiosos e linguísticos. Atualmente, este vale é a zona árida com a maior biodiversidade do continente americano. É o segundo lugar mexicano a se tornar patrimônio misto da humanidade, ou seja, cultural e natural. O primeiro a receber o título da Unesco foi a antiga cidade maia e florestas tropicais de Calaquimu, na península de Yucatã. Vale Terruacan, Cuicatlã, um patrimônio a ser conhecido e preservado para gerações futuras. E você vai ver a seguir. Conheça a presença da onça pintada na vida do povo do Pantanal. O Repórter Eco volta daqui a pouco. A onça pintada é um dos mais belos animais da Terra. No Brasil, ainda é encontrada na Amazônia e no Pantanal. Um novo livro revela a presença da onça pintada na vida e na cultura do povo pantaneiro. As pintas imprimem a identidade de cada animal, um diferente do outro. A onça pintada, carnívoro, topo de cadeia alimentar, estampa o arquivo fotográfico de Adriano Gambarini. Há 20 anos, ele registra o felino na floresta amazônica e no Pantanal. E percebeu, ao longo do tempo, uma mudança positiva na relação entre o homem e o bicho, no passado tão temido. Era uma relação muito mais de conflito entre os moradores e a onça. E agora, o que eu tenho visto, que justamente por esse lado de visualização da onça, dessa valorização da fauna brasileira em geral, existe uma relação mais de respeito e compreensão de que a onça faz parte daquele bioma, faz parte daquele contexto, e de que ela não é má como era dito e se acreditava antigamente. A onça na cultura pantaneira é o livro mais recente do fotógrafo, em parceria com a jornalista Laís Duarte e com o Mário Haberfeld, um dos fundadores do On Safari, projeto que promove o turismo de observação da espécie na região de Miranda, no Mato Grosso do Sul. Para entender o que esse animal representa no cotidiano, na vida e no imaginário dos pantaneiros, Laís Duarte entrevistou algumas famílias e ouviu boas histórias. Os moradores que cresceram ali naquela região e que você percebe que são filhos dessa mistura entre os índios e os primeiros homens brancos que vieram, tem muita história de um homem, de um xamã, que eles chamam de Jaguarete Avá, que é Jaguarete, nas línguas indígenas, é a onça, e Jaguarete Avá era esse xamã que se tornava meio gente, meio onça à noite para poder proteger a tribo, defender a área dos perigos da noite. Até hoje alguém fala, o índio vai aparecer, e é sempre essa figura. Os homens brancos temiam quando iam para lá, porque temiam esse índio que vinha atacar os pantaneiros ou os tropeiros que levavam gado para o Pantanal. A onça era um personagem muito presente para ajudar a proteger as crianças do Pantanal. Porque as crianças ali não crescem com os limites que a cidade impõe, né? A água está na porta de casa, as árvores, você pode andar a grandes distâncias e interagir mais com a natureza do que a gente está acostumado. Então era preciso botar algum limite para essas crianças. E a onça muitas vezes era essa figura. Não vai ali que a onça vai te pegar. O livro publicado por meio da Lei de Incentivo à Cultura revela que no passado os conflitos entre fazendeiros e animais eram resolvidos de uma única maneira. A pessoa que era contratada para ser peão tinha também a obrigação de matar. Recebia do patrão ordem para matar. E tinha também os caçadores profissionais que eram contratados de fora só para eliminar aquele animal que muitas vezes significava uma ameaça para as vacas, para o rebanho ali da região. O Onça Safari, projeto que estimula o ecoturismo, educação ambiental, pesquisa científica sobre a espécie e turismo de observação da onça pintada, foi implantado no refúgio Caimã, região de Miranda. Gerou emprego e renda e mudou a maneira do pantaneiro olhar a onça pintada. Hoje o pantaneiro para para admirar a onça pintada para fotografar, para contar as histórias e as pessoas que trabalham nas fazendas têm o prazer de dizer eu não mato a onça pintada eu trabalho para ajudar a conservá-la e as pessoas se sentem valorizadas também por saber que tem uma pontinha do esforço delas da dedicação delas para a conservação de um animal que está tão ameaçado. As fotos para ilustrar o livro foram escolhidas a dedo por Adriano Gambarini e cada clique dele carrega junto uma história. Eu estava com um biólogo do projeto On Safari a gente estava rastreando uma onça que tem colar que é uma das onças que foram reintroduzidas na região e a gente viu ela de longe e ela estava tocaiando na beira de um lago algumas capivaras só que as capivares perceberam e entraram no banhado junto com os jacarés e só sobrou um jacaré eu vi a onça, ela se ergueu assim e se escondeu de repente ela surge assim, pula em cima dele ele chega a entrar na água, ela entra na água afunda com ele e volta e pega ele isso é muito legal, quando você vê uma onça nessa atividade natural dela, em vida livre é fantástico isso. E você pode rever as reportagens pelo Cultura Digital baixe o aplicativo gratuitamente no seu celular acompanhe também o programa pelo youtube.com barra repórter eco tv cultura e não esqueça de curtir a nossa página no facebook e a gente encerra hoje com uma frase do grande cientista escritor e professor Ângelo Machado sobre a perda da biodiversidade no mundo o homem é uma espécie curiosa tem apreço enorme pelas coisas bonitas que ele mesmo cria mas destrói as que encontra prontas na natureza repórter eco, até o próximo programa E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal